Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nossa edição de hoje tem uma convidada muito especial, a jornalista Miriam Leitão, que acaba de realizar uma grande reportagem sobre os desaparecidos políticos durante a ditadura militar. Uma história inacabada que precisa ser contada e ser recontada para que talvez um dia a verdade venha à tona. Você pode participar desta entrevista fazendo sua pergunta por telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador através de nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia esta semana. Vem aí uma dose dupla de violência na televisão. O Vale Tudo do UFC vai sair do rink e penetrar no mundo dos reality shows, com estreia marcada para o dia 25 de março, possivelmente em seguida ao Big Brother. A mídia brasileira está vibrando com o novo espetáculo marcial. Seus promotores o apresentam como o esporte que mais cresce no mundo. Factoide, comprado pela mídia, sem qualquer contestação. Com um personagem na telenovela Fina Estampa, convertido em lutador de UFC, e um Big Brother só com homens disputando a socos quem fica no programa, teremos o Vale Tudo embutido na grade televisiva nacional, driblando a legislação e sepultando a ideia da TV aberta como auxiliar da educação. O programa TV Folha, que a TV Cultura começou a apresentar no último domingo à noite, traz consigo um importante debate que vai muito além dos seus atributos. Quando uma TV pública, teoricamente independente, torna-se parceira de um veículo da grande imprensa, ela não está abrindo mão da sua condição de mídia alternativa, uma TV pública convertida em parceira da grande mídia, deixa de ser crítica e a sociedade perde um contrapoder. A prova foi oferecida pelo concorrente da Folha, o Estadão, o único jornal a denunciar a mudança nos estatutos da Fundação Padre Anchieta, com grandes prejuízos para a sua autonomia. O Fla-Flu tornou-se metáfora do confronto entre adversários figadais. Poucos sabem, no entanto, que os dois clubes de futebol carioca são irmãos. O Flamengo, nascido de uma dissidência do Fluminense no início do século passado, pouco mais de um século. Quem relembrou esta história esquecida foi o caderno de esportes do Globo, numa bela reportagem histórica publicada no último domingo, dia do Clássico, vencido, aliás, pelo Flamengo. Muitos lances da história do futebol são mais empolgantes do que o placar das partidas. Ricardo Teixeira, o presidente da CBF, sobreviveu ao longo de 23 anos. Fazendo as contas, pode-se registrar, no mínimo, um grande desmando por ano. Se esta sucessão de desmandos fosse denunciada com a devida ênfase, volume e, sobretudo, a devida persistência, o reinado de Ricardo Teixeira teria sido muito mais curto. A verdade é que o Cartola Mor manteve-se no cargo porque silenciou a grande parte da mídia brasileira, trocando favores e comprando consciências. Numa de suas últimas manifestações, em julho de 2011, Ricardo Teixeira teve o desplante de dizer à repórter da revista Piauí que só se preocuparia com a imprensa quando a TV Globo o criticasse. Em seu telejornal principal de ontem, a Globo o tratou com benevolência. Quem derrubou Ricardo Teixeira foram aqueles bravos que tiveram a coragem de enfrentá-lo solitariamente há mais de duas décadas. Os chargistas ficaram de olho na briga e nas pazes entre a FIFA e o governo brasileiro. Eles também lembraram que foi só a cartolagem reclamar para que a lei da Copa fosse aprovada sem demora. Tudo parece estar bem, pelo menos até a próxima crise. A observação da imprensa compreende críticas, denúncias e compreende também celebrações. Se o objetivo é buscar a excelência no jornalismo e mais rigor nos padrões de exigência, o louvor pode ser mais efetivo e mais duradouro do que as reprovações. Estamos hoje aqui para saudar uma façanha jornalística, não obstante seu teor acabunhante, doloroso. Estamos acostumados, nós jornalistas, às imagens mais ousadas, os relatos mais comoventes e às edições mais tocantes, que são geralmente as mais arrasadoras. O jornalista, por mais perfeito que seja, não é responsável pelo estado do mundo. Seu papel limita-se a descrevê-lo, chorar suas mazelas. Miriam Leitão é uma das mais conhecidas jornalistas brasileiras, imparável. De manhãzinha está no Bom Dia Brasil, logo em seguida, na rede CBN de rádio. Na hora do almoço, apresenta outro boletim na mesma CBN e à tarde escreve o seu artigo diário para o Globo do dia seguinte e ainda apresenta semanalmente o Globo News Miriam Leitão. Sua especialidade seria árida, não fosse ela uma personalidade mercurial, criativa e surpreendente. Na noite de sexta, 2 de março, Miriam Leitão sacudiu o país com um documento arrepiante, o caso Rubens Paiva. Com o repórter Cláudio Renato, do jornal O Globo, Miriam reconstituiu o episódio do sequestro do ex-deputado de 41 anos por agente do regime militar, o mais notório dos desaparecidos, cujos paradeiros serão examinados pela Comissão da Verdade. Com o jornalismo deste que late, não existem histórias inacabadas. Brasil, o único país da América Latina que ainda não investigou os crimes cometidos durante a ditadura, aguarda para os próximos meses a instalação da Comissão da Verdade. Porém, antes disso, a Procuradoria da Justiça Militar do Rio Espírito Santo reabriu 39 processos de desaparecidos políticos. O do deputado Rubens Paiva é o primeiro deles. O Ministério Público driblou a lei da anistia para desarquivar os casos da ditadura, alegando que a lei que encerrou os crimes praticados antes de 79 não se aplica a estes desaparecidos. Há 12 dias, a Globo News reviveu o caso Rubens Paiva no programa Espaço Aberto. Os jornalistas Miriam Leitão e Cláudio Renato entrevistaram parentes, autoridades e militares sobre o sequestro e morte do ex-deputado. Porque o Rubens Paiva, ele tem todas as, é um personagem, ele tem todas as prerrogativas, ele tinha todas as prerrogativas para um aberto de corpos. Ele tinha residência fícita, ele tinha emprego, ele era uma pessoa conhecida, ele tinha uma família estabelecida. E essa pessoa, ela foi tirada de casa por volta de meio-dia, meio-dia e trinta, uma hora da tarde, de uma casa de frente para a praia, num feriado, levado na frente da família e foi desaparecido. Passou para uma unidade aeronáutica e a última vez que foi visto foi no doicode, numa unidade da Zerco, no Rio de Janeiro. Vi no chão as roupas do Rubens. Só podia ser dele, pois me precederam no interrogatório. E eu tinha ouvido. Como é? Vai falar, senhor Rubens Paiva, ex-deputado federal cassado? A noite toda, ouvi perguntarem o nome do preso que estava vizinho à minha cela. Ouvi-o responder muitas vezes, Rubens Paiva. O programa da Miriam Leitão resgatou um episódio que foi o episódio emblemático, que é o desaparecimento do Rubens Paiva. Por casualidade, eu fui preso, torturado, quase morto, no mesmo quartel para onde o Rubens Paiva foi levado. Eu já estava no exílio. O quartel da polícia do exército, na rua Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro. Bom, conheci bem os labirintos, os meâmbulos do horror que o Rubens Paiva passou. O Rubens Paiva foi morto em um daqueles acidentes, entendeu? Por isso ele desapareceu, um dos acidentes da tortura. Porque a tortura, eu sempre digo, não é para destruir a pessoa, não é para matá-la, é para aniquilá-la, o que é pior do que a morte. Com exclusividade, o programa gravou pela primeira vez em 40 anos o depoimento da filha de Rubens Paiva, que foi presa aos 15 anos, um dia depois do sequestro do pai. Na hora que eu chego em casa, eu estou com um deles, um mais furtão, está com cabo elétrico na mão, e falando assim, o que você foi fazer na rua? Eu olhei para ele, eu falei assim, eu fui jogar. Não, você não foi jogar, você foi avisar as pessoas que teu pai foi preso. No dia 20 ao dia 21, a gente ficou em casa, prisão domiciliar. Aí ninguém mais entrava e ninguém mais saía. E no dia seguinte, minha mãe acorda e falou, se veste que a gente vai ter que dar depoimento. Nos colocaram num fusca, nos levaram para Tijuca, para Barão de Mesquita, na Tijuca, onde funcionava o doicórdio do Rio de Janeiro. Nessa saída para Tijuca, eles pararam em frente ao Maracanã e nos encapuzaram com um capuz que vinha daqui até aqui. Isso a gente sentado atrás, nesse fusca, era um fusca azul, e o rádio o tempo todo passando todas as conversas entre os militares, e o código, enfim, a guerra para eles. E eu senti que aí existia o que eles mesmos falam, que a guerra era uma guerra. Eu perguntei, eu queria saber dela, por que que ela demorou 40 anos para dar um depoimento tão importante, tão precioso. Então é historicamente fundamental. E ela falou duas coisas assim, uma emocionante, uma preocupante. Ela disse, olha, talvez seja uma questão, e eu tenho esperado 40 anos por você e pela Miriam. A segunda questão que ela levantou, talvez porque ninguém tenha me perguntado. Realmente tem aquilo que saber. O programa também ouviu o governo e o representante dos militares. O general Luiz Eduardo Rocha Paiva acha que a Comissão da Verdade tem que convocar também aqueles que participaram de ações armadas. Só que houve malestia. Um lado foi punido, né? Não. Um lado foi punido. A presidente Dilma Rousseff ficou presa há três anos, foi submetida a torturas, por exemplo. Sim, e isso ela diz que foi submetida a torturas. A senhora tem certeza? Ah, eu acredito nela. E eu não sei. O que me impressionou muito foi a entrevista que o general da reserva deu para ela. Porque, na verdade, esse general, ele coloca em dúvida várias coisas. Ele coloca em dúvida, primeiro ele coloca em dúvida se a presidenta realmente foi torturada ou não. Ele coloca em dúvida se o Vlado, meu marido, foi assassinado ou não. Ele chega até a legitimar a tortura, como dizendo que onde que não há tortura? Em todo lugar há tortura. Isso é um método que vive por aí. Quer dizer, realmente é uma coisa que a gente não pode aceitar mais. A gente não quer ouvir mais isso. E eu espero que a Comissão da Verdade, eu tenho, confio muito que isso vai dar certo. Quer dizer, isso vai nos esclarecer o que aconteceu nessa época tenebrosa desse passado recente do Brasil. A instituição exército, a instituição Forças Armadas no Brasil tem que vir a público que fazer o seu mea culpa e dizer e mostrar que um grupo minoritário de fascínoras pôs em descrédito a instituição militar. Uma forma de salvar o exército, a aeronáutica e a marinha, nos anos da ditadura, é mostrar que aquilo foi obra não da instituição Forças Armadas, mas obra de uma minoria que naquele momento tomava o poder nas Forças Armadas. Os primeiros momentos do debate sobre a Comissão da Verdade, na minha opinião, foram decepcionantes. Por quê? Porque as opiniões foram extremamente radicais, um tiroteio pesado entre os dois lados. Às vezes até dá a impressão que, para certas pessoas, a luta armada no Brasil, a ditadura não terminou. E essas pessoas se retraíram. Algumas das minhas fontes pularam de volta para dentro da trincheira e estão aí recarregando a munição para continuar esse tiroteio. Isso é péssimo para quem realmente busca a verdade, busca preencher essas lacunas da história do Brasil. Míria Leitão, o Cláudio Renato, seu colega nessa matéria, disse uma coisa muito importante. Quando perguntaram, quando ele perguntou à filha do Rubens Paz, por que ela não apareceu antes? Por que ela não contou essa história? Ela respondeu, ninguém me procurou. Quer dizer, aí não tem alguma coisa, uma crítica implícita ao trabalho da imprensa que se entregou um pouco ao esquecimento, achando que a anistia valia e não valia a pena contar as histórias inacabadas? Eu não sei. Quer dizer, na verdade, teve até, inclusive, um inquérito policial militar, logo que começou a democracia, Diniz, sobre o caso Rubens Paiva. E foi um IPM fajuto. Foi entregue ao irmão do ministro do Exército da época, Leone das Pires Gonçalves, e aquilo foi feito e foi engavetado. E aí ela nunca foi ouvida. Quer dizer, evidentemente, se ela foi presa aos 15 anos, e ela foi presa junto com o pai, quer dizer, um dia depois, estava no mesmo local, ela é uma testemunha, ela ouviu coisas, viu coisas. Então, ela teria que ter sido ouvido, primeiro, pelas autoridades, também. Agora, eu acho que há muitas histórias, quer dizer, a história do Rubens Paiva é uma história muito forte, e até Ulisses Guimarães escolheu pela sociedade brasileira que ele era o símbolo, ele era o emblema quando disse, e a sociedade foi Rubens Paiva e não os fascínores que o mataram, num momento solene da promulgação da Constituição. Então, aquele momento na história do Brasil fica marcado, então, por isso a gente foi para o Rubens Paiva. Mas tem muitas histórias importantes que não foram devidamente olhadas, nem pela imprensa, nem pelas autoridades do Brasil, 27 anos depois do início da democracia. Quer dizer, é uma falha coletiva, não é uma falha só da imprensa. Sim, claro. Mas é uma falha, sim, da imprensa. Acho que há muitas outras histórias, são menos conhecidas, hoje, mais ou menos conhecidas, mas que precisam ser olhadas com atenção, porque eu estou convencida que se a gente não olha esse passado, a gente repete o passado. É aquela regra antiga. Agora, Miriam, tem aí um dado que é importante. Quer dizer, você trabalha que nem uma louca todo dia, amanhã de manhã, você está acordando às 5 da manhã para ir ao Bom Dia Brasil, eu te agradeço. Você roubar essas horas de sono aqui por causa do Observatório da Imprensa? Convite de mestre, a gente simplesmente atende. Muito obrigado. Mas acontece o seguinte, você tem essa atividade, como eu disse, mercurial, e de repente você deixou a sua pauta, que é fascinante, que todo dia tem novidades, o que te levou a isso? Foi também o fato de você ter sofrido também grandes vicissitudes durante o regime militar? Olha, Dins, não, eu me coloquei à parte, eu sou repórter, eu sou jornalista, e você sabe como é que é jornalismo? Jornalista gosta de uma boa história, cada um escolhe sua especialidade, isso não significa que a gente não veja o que está acontecendo no todo, na outra editoria ou uma história que está passando. Então, eu sou jornalista de economia principalmente, mas eu estou sempre olhando outros assuntos que me interessam, que, então, quer dizer, e fazer uma reportagem, fazer uma grande reportagem, é aquilo que a gente realmente gosta de fazer. Então, era meio irresistível essa ideia de fazer. Essa convocação. Essa convocação. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Aproveite a pausa e entre em nosso blog. O endereço é obstv.blogspot.com Faça a sua pergunta, mande o seu comentário.